Boa tarde, eu sou a Nadine Leal, eu sou a Inês Martins, Ian Sancho, David Ribeiro, Jorge Lourdes, São Joel, Bruno Capel, eu sou a Inês Martins, eu sou o pastor. Hoje acordei com o mar por dentro Com a vontade de me despassar A mão no bolso, o desceso E uma mensagem que vai enviar Não é isso e não é do em pé E a minha filha, não me escuta Se eu me despeguei Eu já pedi a minha 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 Amar no vento, com a vontade de não poder esquecer Não é um mundo que liga a sequência Uma só voz toda, mas para a defesa Não é um mundo que liga a certeza 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 Aplausos